Na semana passada, o governo federal anunciou uma redução no preço da gasolina. A expectativa é que o litro ficasse até 5 centavos mais barato nas bombas. Só que em Porto Alegre e aqui na região metropolitana, isso não aconteceu. O economista Sérgio Capron está conosco para tentar explicar essa conta. Boa noite, seja bem-vindo. Missão difícil, porque a gente tem vários fatores, acredito eu, que possam influenciar. Eu não sei nem se o ânimo do proprietário do posto de gasolina pode influenciar nessa conta. Afinal de contas, a gente estava vivendo um momento de depressão, de crise no Brasil. Vamos direto ao assunto. Sérgio, por que o preço da gasolina não baixou? Em alguns relatos, temos até aumento do preço da gasolina. Exatamente. Boa noite. Boa noite. O presidente da Petrobras, atual presidente do novo governo, definiu como decepcionante para ele. E acho que esse gancho dele, ele se demonstrando como decepcionado, dá um pouco talvez o tom de que o governo talvez não tivesse muita noção do que estava fazendo ou talvez não demonstrou sequer conhecimento do mercado. Porque é conhecido que no Brasil a Petrobras é basicamente ela quem regula o mercado, que é ela quem define o mercado do preço dos combustíveis. O que a Petrobras fizer, pelo seu tamanho, pela sua presença no mercado, os demais vão seguir. Então, para começo a gente viu que tinha um certo desconhecimento do presidente da Petrobras ao pensar que pudesse baixar o preço da gasolina. O que nós verificamos, pelo menos as análises têm apontado, é que teve um fator, pelo menos estrutural, do ponto de vista de custos, que foi, nesse mesmo período, uma subida do preço do etanol. No Brasil, para a gente saber, o Brasil, a nossa gasolina, chamada gasolina C, ela é uma mistura da gasolina pura, digamos assim, que vem do petróleo, com o álcool que, enfim, com o álcool extraído do etanol, extraído da cana-de-açúcar. E esse etanol teria tido agora um aumento por uma queda de safra, esse oscila em função de safra, de movimento, as usinas teriam repassado algum valor. Mas a gente verificou, então isso teria, digamos, aumentado um pouco o preço desse custo, do custo da gasolina final. Mas a gente verificou que não foi em todos os estados isso. Teve alguns estados em que o preço até caiu, Maranhão, principalmente, um pouco mais para o norte, para o centro-oeste caiu. Então, tem um outro fator aqui que talvez a gente vai entender um pouco também desse movimento, que está embutido numa segunda mensagem que a Petrobras passa para o mercado. Também já fruto da nova política do governo que assumiu após a deposição da presidenta Dilma, em que ele, quando anuncia essa tentativa de baixar, era a intenção deles, eles também anunciam que o governo estaria agora praticando uma nova política de preços da Petrobras, ou seja, alinhando o preço do combustível ao preço de mercado internacional, fazendo refletir no mercado nacional. O que é uma mudança bastante substancial. Se a gente recuperar, voltar um pouquinho no tempo, alguns cinco anos atrás, talvez um pouco... Em torno de cinco anos atrás, nós estávamos com o preço do petróleo praticamente quase o dobro do que o preço do petróleo está hoje internacionalmente. Então, se naquele momento, vamos hipótese, esta política que o novo governo, que este governo agora anunciou para a Petrobras, tivesse valendo naquele momento, nós estaríamos pagando, que está o dobro do preço da gasolina, não exatamente, não é a mesma proporção, mas vamos lá, em termos gerais, estaríamos pagando o dobro. Então, naquele momento, o governo tinha uma outra política de preços. O governo da Presidenta Dilma, do Presidente Lula, tinha uma política em que a Petrobras, ela cumpria a função pela sua capacidade de regular o preço interno, ou seja, não transmitir o custo para o consumidor, para o próprio óleo diesel, que incide no custo dos alimentos, enfim, no custo de todos os demais produtos, não transmitir internamente o preço que vinha quando aumentou externamente. Então, só para a gente comparar um pouco essa mudança da política de preço da gasolina. O que está associado com isso? Por que eu repuxei isso e disse que é a mensagem do Presidente dizendo que vai alinhar? Ora, se ele disse que vai alinhar com o preço do mercado, o tal mercado, ou quem define o preço do mercado, disse assim, não, então agora tem margem para definir o preço de mercado. Chega um fator que é na distribuição. Nós vamos chegar a uma parte do preço da gasolina, ela é definida pela refinaria, o que a Petrobras fez, outra parte são tributos estaduais e federais, a outra parte é a margem da distribuição e dos postos de gasolina. E os postos de gasolina, eles têm, talvez, uma lógica de mercado, não necessariamente daquele ideal de livre concorrência, que os preços oscilam pela oferta e da demanda. Se fosse por isso, o preço teria que ter caído também nos postos de combustível, porque a gente vem em um período de baixa da economia, e isso não se reflete. Então, é possível que nós tenhamos, diante, esses dois fatores. Um, para a pressão de custo do álcool, que compõe a gasolina, o outro, os próprios postos de gasolina, exercendo o seu poder de mercado, o poder de definir. Trago um exemplo para isso, a gente estava lendo nesses dias agora, em Brasília, o Ministério Público lá fez uma ação contra um cartel dos postos de gasolina. E quando fez a ação e foi no cartel, não sei se deu prisão, mas, enfim, fez uma ação forte, o preço da gasolina lá caiu mais de 10%. E 50 centavos na bomba nos postos, ou seja, configura aquilo que a maioria dos locais se suspeita, em Porto Alegre, que não é muito diferente, porque os postos praticamente a gente vê que os preços são muito parecidos, ou seja, há pouca concorrência. Então, o segundo fator eu acho que é esse, os postos de gasolina também exercem uma pressão no preço, no seu poder de mercado para definir o preço da gasolina. Nesse caso, difícil até mesmo se dizer que é um cartel, mas a gente sabe que a informação está ali, o preço está exposto bem na entrada do posto, é só observar e fazer uma média, por exemplo. Aqui em Canoas não tem uma variação também muito grande, embora muitos pensem, e é verdade, a gasolina de Canoas é um pouquinho mais barata que a de Porto Alegre, não sei se tem uma relação direta com a proximidade da refinaria, enfim. Difícil. É difícil a gente avaliar. Agora, em cima dessa tua análise, Sérgio, nesse alinhamento agora com os preços no mercado mundial do barril de petróleo, a gente sabe que o barril está baixo, em comparação a outros momentos, até a última notícia que eu tinha lido na semana retrasada era de que as produtoras de petróleo estavam pensando em maneirar a sua produção para tentar equilibrar esse preço, uma demanda, uma oferta muito grande de petróleo fazendo o preço cair lá embaixo. Isso pode ser uma boa ou uma notícia, porque a gente sabe que esse mercado é instável, daqui a pouco um conflito no Oriente Médio, já temos, por exemplo, conflitos na Síria, entre outros países, isso não é muito arriscado, essa política, na medida em que... E isso, acaso, não é a dobra. Exatamente. A gente está vivendo um período muito tenso na economia mundial e na geopolítica. A gente vê hoje movimentações, poucos ainda não tomaram os noticiários, mas há órgãos da imprensa internacional que falam em movimentações bélicas da Rússia, ameaçando um tom de guerra um pouco maior. Ou seja, num período de instabilidade econômica, eu praticamente compartilho de uma opinião de que desde 2008, daquela grande crise que a gente teve, a economia mundial não se recuperou. Tanto é que nós temos as principais potências ainda patinando. Há quem entrasse um cenário muito parecido com a década de 30, 1930, que teve a grande crise em 1929, depois a grande crise em 2007, e na década de 30 foi uma crise longa que ela desembocou na Segunda Guerra Mundial. Por que esse cenário instável tem a ver com o que você disse e com o que as petroleiras vão fazer? Porque quando a economia mundial patina, e ela está patinando, as empresas não têm muito para onde crescer. Então elas têm que disputar de uma forma mais acirrada os mercados existentes. E isso leva o fenômeno político que a gente está vendo em diversos países, e o caso do Brexit, a saída da Inglaterra, do mercado comum europeu, é o maior emblema disto, é que os países começam a cuidar dos seus interesses. Diante de ficar da instabilidade da economia, do movimento das grandes empresas, no caso das petroleiras, que controlam, enfim, tem um poder muito grande de definir o preço do combustível, e em outros movimentos os países começam a ter até um movimento de querer preservar os seus empregos, tipo assim, o inimigo está fora. Então há um movimento de protecionismo também, e isso, enfim, diminui até o movimento de comércio. A Petrobras fazendo esse movimento de querer se alinhar, está sujeita a essas instabilidades, mas também eu acho que ela está sujeita, ela está abrindo mão de um pouco de autonomia que o país tem de definir os seus preços, de regular o movimento da economia interna do Brasil a partir de políticas, do interesse da política econômica. Reduzir custos, aumentar investimentos, e aí nós vemos uma diferença entre os dois governos. Estou comparando, claro, aqui a política do governo Temer com o governo anterior, e é claro que agora há nitidamente uma proposta de governo de que eles chamam de austeridade, de diminuir o gasto público, que isso só tem levado, só vai aprofundando mais a recessão, menos empregos, menos geração de impostos, menos arrecadação e mais crise fiscal. A aprovação da PEC, que você citou há pouco ontem, é lamentável, eu acho que ela é uma PEC catastrófica para o país. O que a gente espera? Ontem, hoje, um colega economista comentava. Mesmo nos movimentos políticos lá, quem foi à rua contra a corrupção há dois, três anos atrás, dois anos atrás, a maioria das pessoas entrevistadas diziam que o país queria melhor qualidade de saúde, maior educação, e o governo que se impõe, após esse golpe parlamentar ocorrido, ele faz justamente a política contrária, que é cortar na saúde e na educação. As pessoas ainda não têm noção, o tamanho drástico que será este corte, a partir dessa PEC, se ela deve passar no Senado, o que tudo indica, o governo tem maioria, ao que vai acontecer nas nossas vidas por 20 anos. Grosso modo, nós vamos poder encurtar, se os recursos hoje para saúde, educação, ciência, tecnologia, cultura, segurança já são poucos, o recurso federal pode encurtar de 70% até 90% diminuir esses recursos. Então, isso é muito grave. Agora, deixa eu trazer um contraponto, em cima da Petrobras, da perspectiva. O fato dela, por exemplo, intervir nos preços com a intenção de promover, ou melhor, resguardar os interesses nacionais, isso não pode afetar o caixa dela, ela que passou por um momento de crise? Sim, esse é o equilíbrio que o Brasil, um país do porte do Brasil, pode se dar ao luxo de fazer. Porque o Brasil hoje tem uma Petrobras que ela é, ela não chega a ser superavitária, mas hoje nós já temos uma produção de petróleo equivalente ao nosso consumo. Tem um detalhe que a gasolina extraída da nossa produção, ela não é suficiente ainda para atender o mercado interno. Então, a gente ainda importa um pouco de gasolina. Mas importamos muito pouco, se você comparar com a Argentina, com o Uruguai, com os mesmos países da Europa, muito pouco. Então, ter um país, o país ter uma produção de petróleo, uma empresa como a Petrobras, lhe permite, além dos investimentos da Petrobras, para expandir a economia, para investir na economia nacional, se esse for o objetivo do governo, ainda assim ter um elemento de controlar a inflação e os preços internos. Isso é um privilégio. São poucos os países do mundo que têm esse privilégio de poder fazer isso. Então, isso está na margem da governabilidade da política de governo. Bom, eu vou trazer algumas questões aqui. Algumas vão fugir da área da economia, mas a gente pode arriscar um palpite, pelo menos. Por exemplo, seria algumas ações. Uma específica na economia. Existe alguma outra forma de a gente subsidiar esse preço, baixar esse preço em cima da carga tributária, por exemplo? Sempre tem margem. A carga tributária é expressiva. A maior carga hoje de tributo é o ICMS, em torno de 27%, 28%. Varia um pouco dos estados, aqui acho que é 27%. Depois tem a Piscofins em torno de 11%, se não me engano, do preço da gasolina. Então, também tem margem nisso. O que isso acarreteria? Diminuiria ainda mais os recursos públicos do governo para outras áreas. Sim. Então, também está aí. Entre o caixa da Petrobras e fazer investimentos regulando o preço da gasolina ou tirar impostos da gasolina para baixar o preço da gasolina, faltaria este recurso hoje para financiar outras áreas do governo. Então, este é o equilíbrio que o governo faz. É que o dia do imposto livre, quando tem, que alguns postos fazem as promoções, chega a assustar a diferença de preço que tem em cima da carga, que acaba saindo da carga tributária. Exatamente, quase 40% do preço que a gente paga da gasolina, quase 40% é tributo. Mas aí é aquela opção, se hoje o governo já tem dificuldade de fazer os investimentos necessários e sair de educação, se sair da gasolina também terá essa dificuldade. Talvez o problema tributário, já que você puxa hoje, é que o Brasil há muito tempo precisa de uma reforma tributária. Nós hoje praticamente os trabalhadores, os pequenos empresários, esses pagam muito imposto. Nós pagamos muito imposto, quem tem salário paga muito imposto. Agora, quem vive de rendas, de juros, dividendos de lucros de empresa, praticamente não paga imposto. É muito diferente a carga. Mais uma alternativa aqui, no caso a cotação do dólar. Vou arriscar aqui, eu conheço muito pouco de economia, mas a gente vai aprendendo com vocês quando nos visitam aqui. O fato da cotação do dólar ter uma ligeira queda, vem diminuindo pelo menos, vem reduzindo, pode influenciar no preço da gasolina, mas a gente não importa tanto ou tem alguma relação direta? Tem, tem, tem uma relação sim, está correto o raciocínio, na medida que se o dólar baixar um pouco mais do ponto de vista, tudo que se importa fica mais barato. Como eu disse, o Brasil, nós já produzimos a quantidade de petróleo mais ou menos equivalente, em algum momento até superavitário, só que o petróleo que a gente está explorando no fundo do mar, digamos assim, ele não é aquele petróleo de melhor qualidade. Então, extrai pouca gasolina dele. Então, nós ainda não produzimos petróleo suficiente para atender a nossa demanda de gasolina. Então, nós importamos um pouco da gasolina. Se importamos gasolina, o preço do petróleo vai fazer a diferença. Agora, tem um contraponto. Pode até que a cotação do dólar caia um pouco mais, favoreça essa importação. Por outro lado, tira a competitividade das nossas exportações. Sim, claro. E aí diminui o outro problema da economia. Outra alternativa seria estimular a produção do etanol? Eu acho que essa foi uma tentativa de muito tempo. O problema é que o etanol está concorrendo com açúcar também. A cana-de-açúcar se presta principalmente a esses dois produtos. E a avaliação que, pelo menos eu acompanhei, não sou especialista também nessa área de mercado, é que a aposta que se fez no etanol também teve um acompanhamento do preço, subiu o preço do açúcar e as usinas ficam vendo qual é o melhor mercado. Se está mais rentável o açúcar, bota a cana para produzir açúcar. Se está mais rentável o etanol, bota para o etanol. Mas a longo prazo, sim. A longo prazo, não há dúvida. Talvez alguém possa dizer hoje, pô, mas o Brasil está jogando tal etanol, o preço não está competitivo com a gasolina. Hoje, se você for na bomba, você acaba optando pela gasolina. Pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, talvez em outros estados. É, mas acho que é a prática é mais ou menos geral isso. Então, o etanol acaba entrando mesmo nessa composição que eu falei, hoje 27% é composta de etanol. A longo prazo, acho que ainda é uma alternativa, porque não há perspectiva de que o petróleo possa cair muito mais no longo prazo. Bom, vamos resumir para encerrar a nossa conversa. Muito produtiva, tivemos aqui uma aula em diversos aspectos sobre economia e, especialmente, a questão dos combustíveis. A gente pode esperar alguma redução agora, a curto prazo? Olha, para seguir a coerência do que o governo está querendo dizer, se o preço do combustível seguir caindo internacionalmente, e como você referiu, o dólar seguir caindo, o governo, para ser coerente, vai ter que, de fato, baixar gasolina. Se ele quiser fazer este alinhamento. Claro que nós temos que ficar atentos que isso vai ter um contraponto. Se o preço do petróleo mundial voltar a subir, ele, necessariamente, vai ter que, depois, vai ter que subir. Agora, há uma questão, que a medida que deixa sempre essa livre flutuação de mercado, como eu digo, o mercado flutuar livremente, isso é muito bonito nos livros de economia. É o livre mercado funcionando. Alguém exerce força no mercado. E, quando você tem grandes empresas, essas grandes empresas exercem força. O que elas querem? Elas querem elevar o preço. Então, elas vão elevar sempre o preço ao máximo do que os consumidores, até onde os consumidores puderem pagar, ou eles venderem na quantidade desejada. E aí, eu pergunto, será que nós somos livres, como consumidores, em definir o preço da gasolina? Será que a gente tem opção de gastar menos gasolina? Eu acho que quem já tem opção de transporte público, ou a bicicleta, já está fazendo isso. Mas, na verdade, nós não temos essa opção. Então, o mercado sabe qual é o nosso limite. E eles sempre vão jogar, com o poder de mercado que eles têm, vão jogar no limite. Então, nem sempre essa ideia que se fala que o livre mercado, o melhor mercado é o melhor, melhor para quem? Economista, eu, como economista, sempre faço essa pergunta. Melhor para quem? Para quem tem poder de mercado, não haja dúvida. O lucro vai estar garantido. Sérgio Caprons, prazer recebê-lo. Seja sempre bem-vindo ao Conexão RS. E vide as estruturas que temos, o transporte coletivo e das ciclovias, ainda que não aconteceram por completo, ainda vamos ter que usar muita gasolina. Obrigado. Seja bem-vindo sempre. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto